Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada a conta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar É modelo durante o dia e a noite também E o caco já deu papo, o cachê é dobrado Moça de lado com brilhante Louisville Balmain Chegou recente de Dubai com intercâmbio pago Foi uma terça de vitrine que nós tombou Antes do prato principal, nós foi no par e seis Na marginal acelerando no flu do amor Na bala lobby que deixou o clima diferente Vem mais pra frente, vem mais à vontade After começa o sexo na hidromassagem Nós só mantém e dá cheque mate Ela não esconde me olhando com maldade Se não é mandar desanda, tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde só as particular Verificada consta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar Se nós mandar desanda, tacando fogo em samba Contratando pro meu bonde só de particular Verificada consta, então desce de costa Uma noite satisfatória eu vou proporcionar Se quer dinheiro, então não se acanha Se sobe, se exibe, mostra o quanto tu é piranha É, nós te conhece e sabe bem sua fama No piques ou no cash é um flash e tá na cama Não vem pagar de santa, te levo pra jantar Pra depois você ser minha janta Com fome da sua raba, bondidos amassam a placa por onde nós andamos Fazendo estragos, nesses comédia olho gordo sufocado Eu já tô ligado, nós é vacinado Contra a armadilha de quem quer me ver atrasado Então acende o baseado, fogo no ponteiro Elas querem brigar pra ver quem vai soltar pra mim primeiro 4M na pista segue a vida sem receio Conhecendo todo dia um novo pariseio Sem preconceito de mente Sabe respeitar, guia pós de Cayenne Quero vir pegar no porta caixa da frente Bilhante de cacá Imaginei na minha conta uma porção de flu Pra elas formar, curte o bululu Que é papo de transar no motel amor Te arrastei pra lá, baguncei todas na cama Como é que eu ganhei na loteria Vai jogar cabelo e depois tu tira a calcinha Incomodado que se mude, acenda a bomba Enquanto isso, nós desfila de navona Nós tumultua com as mocinha Aonde passa, nego quer tirar fotinha Você é artista, protagonista, fama Aonde inveja, chora até falar que rama Nós 4M, nós 4M, nós 4M, nós 4M Mandando nas madrugas da Paulista Tu tá atrás, tu tá atrás, tu tá atrás Tu tá atrás das traças Assina a corrente, no pingente, na fumaça Vê os preto rico, eles acham a ameaça Vê as puta rica, a vara já comi de graça Pra invés de achar, nós vamos abraçar Vacilação Que quer colar viscando as paradas, é o cifrão O pretão, tá com o mato do timão De Nike, de mole, camisa na seleção Pra posar no Zorro, sangue bom Da noite de São Paulo, nós que dá a direção Da vida é bandida, tem maras na lista Ah, que só dá pra artista A pampa, botando fogo e sampa Sabe trap lá, do jeito jeito que a puta desanda O DJ, o reia tá no beat Ligou o Guilherme, bota fogo na suíte Outro hit, assinado, doutrinado O cachorro tá ligado, 4M declarado Botou no fogo e sampa Essas puta falam até que amam Um bilhão, creme e as puta do Maroni Escondendo o silicone com a minha tome Vaporizou com a fumaça desse cone Daquimbar a tela e toquimbar os fones Cuidado tudo que sobe, sem que o dia cai Pros invejosos de plantão, só tô mandando bai Elas tem lipo, fuma, beck, luta, maitai Essa daqui quando soltar vai explodir no pão Quem nascer ou balmeia e vai beber, escolhe Gata, só registra bem lá no seu story Nós já botamos fogo e sampa As bebê tá tonta E os pretos escutaram o recorde Se não manda desanda, tacando fogo e sampa Contratando pro meu bonde sós particular Verificando a cota, verificando a cota Então desce de costa, uma noite satisfatória Eu vou proporcionar E aí Tchau 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 Tchau